Música Eleições 2020, oferecimento, MEF Sistema e Tecnologia, data ou dia e face ao crime. Música Gervásio Santos do PSTU também foi homologado como pré-candidato a prefeito de Terezina em convenção realizada neste sábado de forma virtual. E ele fez um vídeo. Saímos de uma convenção vitoriosa, representativa. Uma convenção que homologou de um lado os nossos nomes. Gervásio Santos, candidato à prefeitura de Terezina, Eguimar Júnior, vice. Mas ao mesmo tempo que homologamos nossos nomes para concorrer à prefeitura de Terezina, nós também aprovamos um plano emergencial para a grave crise econômica capitalista que só ataca cada vez mais os direitos, os empregos e a própria vida dos trabalhadores e das trabalhadoras nessa cidade. Ao mesmo tempo também aprovamos a construção de uma alternativa. A alternativa para a grave crise econômica capitalista é a alternativa socialista. Nós queremos apresentar justamente isso. Uma alternativa socialista para a prefeitura de Terezina. Bom, tá aí. Foi de fato uma proposta que faz parte do plano de governo do PSTU, apresentada exatamente no momento da convenção, repito, que foi realizada de forma virtual. São propostas apresentadas não só pelo PSTU, mas por vários partidos também que nesse momento entram nessa onda da crise que a gente está vivendo agora financeira, tentando também apresentar suas propostas já para esse pleito que se aproxima. Bom, olha, a juíza Maria Luísa Mello foi empossada como juíza substituta da corte eleitoral do TRE Piauí. Eu sou um soldado da justiça, costumo dizer isso, até porque servi durante 18 anos no interior do estado, onde respondi por todas as zonas eleitorais por onde eu passei, e até depois, quando cheguei na capital, assumi uma zona eleitoral, a 98ª, e sempre em todos os pleitos eleitorais fui designada para o interior, para responder por alguma zona eleitoral onde não tinha representatividade de um juiz. Espero corresponder às expectativas, até porque é um ano de eleição, uma eleição que não é fácil de vereadores e de prefeito. Então, eu espero corresponder às expectativas e ser merecedora dessa indicação dos que me fizeram chegar até aqui. Bom, agora sim vamos tentar a nossa comunicação com o João Magalhães. Oi, João, você me escuta? Oi, Nájula, bom dia. Estou ouvindo bem. Bom dia para você e bom dia a todos. Bom dia, João, seja bem-vindo. Bom, eu já vou então começar falando com você sobre o resultado da pesquisa Data o Dia, que inclusive vem hoje com grande destaque na edição do jornal O Dia desta segunda-feira, 14 de setembro. Eu já vou chamar logo a cartela que traz aí o resultado da pesquisa espontânea, que diz o seguinte, se as eleições municipais fossem hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria. Aí temos ali, logo no topo, né, a gente tem o nome de, deixa eu ver aqui, Fábio, ou melhor, Doutor Pessoa, que apresentou 23,51% da intenção de votos, seguido de Fábio Abreu, que traz o número de 22,64%. Temos também Kleber Montezuma, ocupando o terceiro lugar, com 15,67%. Em seguida, Fábio Novo, 3,86%. Lourdes Melo, ocupando a casa do número, 0,62%. Em seguida, tem Major Diego Melo, 0,50%. Gervásio Santos, 0,25%. Pedro Laurentino, 0,25%. E aí, logo em seguida, vem Fábio Sérvio, 0,12%. E o interessante, João Magalhães, é que nessa pesquisa aparece também Firmino Filho, o nome do prefeito já de Teresina, ocupando 0,12%. Não sei ou não responderam, ocupam a casa hoje de 32,46%. João Magalhães, portanto, essa é a pesquisa espontânea, trazendo aí a resposta, se as eleições municipais fossem hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria. O surgimento do nome de Firmino Filho, surpreende em algum momento, João? Não, Najla, não surpreende. Vamos lembrar que, por ser uma pesquisa espontânea, o Instituto faz a pergunta e não apresenta nomes de candidatos. Portanto, cabe ao eleitor informar o nome em que ele quer votar. Por conta disso, uma vez ou outra, o eleitor pode sim citar o nome de alguém que nem está concorrendo na eleição, mas é o nome que ele entende que ele quer votar nessas eleições. E esse percentual foi bem pequeno. O prefeito Firmino Filho é o atual prefeito, é bastante conhecido do eleitor terezinense, está na mídia todos os dias, né? Então, é natural que ele fique na lembrança do eleitor, mesmo não sendo candidato. Em relação aos demais números, eu diria que a pesquisa chama a atenção em alguns pontos. Eu registraria principalmente dois. Um é o alto índice de eleitores que ainda não sabem em quem votar. É um índice muito acima dos 30%, ou seja, reforça, fortalece a ideia de que realmente as eleições estão muito longe de serem definidas, porque esse percentual de eleitores que ainda não sabem em quem votar é capaz de definir a eleição. Além disso, demonstra que o pré-candidato apoiado pela prefeitura, Kleber Montezuma, registra um índice muito bom, principalmente porque ele foi lançado por último, foi, dentre os principais candidatos, foi aquele, né? Que teve o seu nome apresentado em último e já chega aí na casa dos dois dígitos. Portanto, demonstrando que realmente a força da máquina pública o torna bastante competitiva, tendo em vista que a gente ainda está no período das convenções. E esse empate técnico entre o doutor Pessoa e Fábio Abreu demonstra também que o nome do MDB realmente é o mais lembrado pela população, mas com uma diferença muito pequena para o atual deputado federal Fábio Abreu. Ambos, eu diria, já estão bastante tempo, há quase que um ano em pré-campanha, portanto, a população já tem em mente os seus nomes, já sabem que eles são pré-candidatos. E o fato também de ser uma pesquisa espontânea e os nomes aparecerem nessa sequência demonstra que o eleitor terezinense já sabe realmente quem é que está na disputa, apesar de ter aparecido aí o nome, por exemplo, do prefeito Firmino Filho, mas foi um índice muito pequeno, né, Nájula? Então agora, João, vamos para a pesquisa espontânea que perguntou o seguinte, se as eleições municipais fossem hoje e os candidatos a prefeito de Teresina fossem somente estes, em quem o senhor ou a senhora votaria? Logo no início da lista, doutor Pessoa trazendo o número com 27,24%, seguido novamente de Fábio Abreu, com resultado de 26,37% da intenção de votos. Em terceiro lugar, também Kleber Montezuma, trazendo resultado de 19,15%. Fábio Novo, 4,73%, Major Diego Melo, 1,87%, Pedro Laurentino, 1,12%, Lourdes Melo, 1%, Gervásio, 0,62%, Fábio Sérvio, 0,37%, Simone Pereira, 0,25%, não sei ou não responderam, 17,29%. E o que dizer em relação a esse segundo resultado da pesquisa, João? Olha, Nájula, como trata-se de uma pesquisa estimulada, agora o Instituto Data ao Dia apresenta 10 nomes de pré-candidatos a prefeito e aí a gente já observa que o número de indecisos, de pessoas que não sabem votar, diminui, cai lá da casa dos 30% para a casa dos 17%, demonstrando que quando os nomes são apresentados, a população realmente escolhe um entre eles. Eu diria que a principal mensagem dessa pesquisa estimulada é a confirmação, o fortalecimento da tese de que haverá segundo turno em Teresina. Afinal de contas, com esses números, fica aí consolidada a tese de que em Teresina a eleição será de dois turnos. Portanto, é bom lembrar que é uma pesquisa eleitoral, né, Nájula? Ela é uma espécie de fotografia daquele momento. Tanto é que a pergunta é, e se eles fossem hoje? Obviamente, o cenário vai se modificando e é claro que o Instituto Tartoudia também vai acompanhar essas modificações, mas como os votos são bastante distribuídos, principalmente entre três pré-candidatos, essa tese de que em Teresina haverá segundo turno, ela se consolida cada vez mais. Se as eleições fossem hoje, o segundo turno seria entre doutor Pessoa e Fábio Abreu. Mas, como certamente haverá muitas movimentações nos próximos dias, a gente vai acompanhar para saber se essas movimentações serão suficientes para mudar a posição dos candidatos, enfim. Mas eu registraria também um índice baixo do pré-candidato petista, Fábio Novo, que já teve a sua candidatura homologada, é o candidato do partido do governador Wellington Dias, mas que fica ainda na casa dos 4% das intenções de voto. Então, essa pesquisa estimulada traz essas duas mensagens. Primeiro, fortalecimento da tese de que haverá segundo turno em Teresina. E também, um baixo, uma performance ruim do pré-candidato petista, Fábio Novo. Você falou aí que o resultado também vai depender muito da movimentação a partir de agora até o dia das eleições e até lá a gente tem praticamente dois meses ainda, né? Muita coisa pode acontecer e pode mudar também. Mas, enfim, vamos agora para o terceiro resultado da pesquisa. Se as eleições municipais fossem hoje e os candidatos a prefeito de Teresina fossem somente estes, em quem, em qual senhor ou a senhora votaria? Doutor Pessoa, 45,40% da intenção de votos. Kleber Montezuma, 26,99% da intenção de votos. Ou seja, essa pesquisa traz, essa cartela traz somente dois nomes e sendo que, em terceiro lugar, não sei ou não respondeu com 27,61% de votos. Ou seja, João Magalhães, mesmo apontando somente o nome de dois pré-candidatos, o número ainda de quem não tem certeza, de quem está indeciso em relação a quem vai votar, continua alto. Sem dúvida nenhuma. E é interessante esse confronto direto, porque, como a gente falou agora há pouco, essa tese de segundo turno em Teresina, ela vai se fortalecendo cada vez mais. Esse confronto direto entre Doutor Pessoa e Kleber Montezuma demonstra que não há nada decidido, né, Najla? Até porque Doutor Pessoa, ele tem um percentual mais alto, mas é bom lembrar que ele é mais conhecido da população teresinense, já disputou, vem de duas disputas majoritárias, em 2016 concorreu a Prefeitura de Teresina, em 2018 concorreu ao Governo do Estado, e Kleber Montezuma, apesar de estar há muitos anos nas gestões tucanas, ele nunca foi aquele homem de ir para a linha de frente, né? Ele sempre foi mais conhecido como um técnico e já chega pontuando bem na casa dos 27%, que é um percentual considerável, principalmente para ele, que foi apresentado há alguns meses e está nesse processo de homologação da pré-candidatura. Então, nesse confronto direto, o índice de indecisos também é muito alto, inclusive capaz de modificar esse cenário em confronto direto entre Doutor Pessoa e Kleber Montezuma. Ok, vamos então para mais um resultado, continuando com a mesma pergunta, se as eleições municipais fossem hoje e os candidatos a prefeitos de Teresina fossem somente estes, em qual o senhor ou a senhora votaria, nesse caso aí só temos a apresentação de dois nomes, Fábio Abreu e Kleber Montezuma. Fábio Abreu no topo da lista, com 43,78% da intenção de votos, e Kleber Montezuma em segundo lugar, com 27,74%. Não sei ou não responderam, número continua alto, João, 28,48%. Ou seja, nessa a gente percebe que entre Fábio Abreu e Kleber Montezuma, Fábio Abreu tem aí a maioria da intenção de votos da população. Isso mesmo, com um percentual de indecisos também muito alto. Em primeiro lugar, Fábio Abreu fica na casa dos 43%, ou seja, ainda dá margem suficiente para uma mudança no que diz respeito a um crescimento de Kleber Montezuma. Fábio Abreu está há mais tempo em pré-campanha, desde lá em 2016, na verdade, ele já ensaiou a pré-candidatura majoritária em Teresina, preferiu não ir concorrer, mas desde as eleições de 2018, onde ele repetiu uma boa votação para deputado federal aqui na capital, que ele já se articulava neste sentido. E agora no PL, realmente conseguiu viabilizar a sua pré-candidatura, agora em confronto direto com o pré-candidato que tem o apoio do Palácio da Cidade, ele demonstra aí essa preferência do eleitorado, ressaltando que a pesquisa, sem dúvida nenhuma, é uma fotografia do momento, mas traz hoje essa análise, essa mensagem de que Fábio Abreu, em confronto direto com Kleber Montezuma, sai com uma vantagem aí na casa dos 16%. Temos mais um resultado com a mesma pergunta, João. Se as eleições municipais fossem hoje, e os candidatos a prefeito de Teresina fossem somente estes, em qual o senhor ou a senhora votaria? Nesse cenário, a pesquisa traz os nomes de Fábio Abreu e também de Fábio Novo. Fábio Abreu no topo da lista com 50,37% da intenção de votos e Fábio Novo em seguida com 12,56% da intenção. E agora o número de quem não sabe ou não respondeu, subiu, João, 37,0,6%. Mais alto ainda. Exatamente, Nájula. Agora, nesse confronto direto entre Fábio Abreu e Fábio Novo, é possível entender que como Fábio Abreu ultrapassa a casa dos 50%, mesmo que Fábio Novo cresça, mesmo que Fábio Novo tivesse todos os votos dos que hoje estão indecisos, ele não alcançaria Fábio Abreu nessa disputa, nesse confronto direto. Além disso, a gente viu que nos outros cenários, os segundos colocados ficavam na casa dos 25, 27% e agora Fábio Novo fica na casa dos 12%. Ou seja, realmente confirma neste cenário que a pré-candidatura petista, Fábio Novo, ainda no início, precisa crescer bastante para se tornar mais competitiva em confronto direto com os demais candidatos ao Palácio da Cidade. O resultado que a gente vai ver agora segue com a mesma pergunta, se as eleições municipais fossem hoje e os candidatos a prefeito de Teresina fossem somente estes, em qual o senhor ou a senhora votaria. Só que nesse cenário, quem aparece é Fábio Abreu e Doutor Pessoa. Em primeiro lugar, Fábio Abreu, com 38,93% da intenção de votos, seguido de Doutor Pessoa com 34,45%. Não souberam ou não responderam, 26,62%. Fazendo um balanço do que a gente mostrou agora, a gente pode dizer que Fábio Abreu, hoje, como foi feita a pergunta, se as eleições fossem hoje, João, ele seria eleito o próximo prefeito de Teresina? Isso mesmo, Nájela. É o que a pesquisa demonstra exatamente neste cenário. Se as eleições fossem hoje, Fábio Abreu estaria num segundo turno e, neste segundo turno, ele venceria os demais pré-candidatos. Mesmo quando as simulações ocorrem com o Doutor Pessoa, com o Kleber Montezuma e com o Fábio Novo, ele aparece com essa vantagem. Neste caso, em confronto direto com o Doutor Pessoa, chama a atenção porque, na estimulada, quanto na espontânea envolvendo todos os candidatos, ele aparece em segundo lugar. Mas, em confronto direto com o Doutor Pessoa, ele fica um pouquinho acima da margem de erro, portanto, consolidado no primeiro lugar, mas, realmente, com um percentual que cai lá da casa, dos 45% para 38%, demonstrando que, neste confronto, neste confronto entre Fábio Abreu e Doutor Pessoa, a disputa é bastante acirrada e o número de indecisos muito alto, tendo condições de modificar esse cenário apresentado pela pesquisa do Instituto Data ao Dia. Ok, João. Então, só para a gente encerrar esses dados, eu acredito que amanhã, talvez durante toda essa semana, essa pesquisa ainda vai repercutir, mas, para a gente encerrar, tem a assinatura. Eu vou pedir para o Rafael também colocar os dados na tela. Se você tiver retorno de vídeo, João, pode ficar à vontade para passar para a gente esses dados, que também são importantes e necessários. Sem dúvida nenhuma, Nájela. A pesquisa é registrada no Tribunal Regional Eleitoral, realizada pelo Instituto Data ao Dia entre os dias 9 e 11 de setembro, entrevistando 800 eleitores com 16 anos ou mais que residem na zona urbana de Teresina. A pesquisa foi contratada pela agência Data ao Dia e registrada no âmbito da Justiça Eleitoral. Portanto, são esses dados técnicos importantes também, claro, para mostrar a credibilidade que o sistema de comunicação do Dia tem, tanto nos meios de comunicação e agora também com seu Instituto de Pesquisa. Exatamente, João Magalhães. Bom, como eu disse, a pesquisa deve repercutir sim nos próximos dias, mas o que continua repercutindo também, pelo menos até o dia 16 próximo, João, são as convenções. E o Partido dos Trabalhadores homologou a candidatura de Carlinhos Leal para a Prefeitura de Altos. A gente tem a fala do Carlinhos. Hoje nós estamos aqui nessa homologação da nossa convenção, partindo com quatro partidos. Partidos do PT, que é o meu, PP e Cidadania e o PCdoB. Então a minha expectativa é da melhor possível que a gente possa continuar trabalhando também com o apoio do nosso governador. Tenho uma longa experiência na política desde a época do meu irmão, o prefeito César Leal, que foi assassinado no mandato. naquele período eu tive a honra e o prazer de trabalhar com ele. E nós estamos até agora, no momento, trabalhando com a Patrícia e preparados para assumir essa missão que a gente sabe que não é fácil. É difícil, mas nós estamos com o pé no chão, pronto para trabalhar. Bom, um evento bastante movimentado e também com muito calor, João. Mas quem esteve lá também prestando apoio foi o governador Wellington Dias. A eleição da Patrícia, o povo sabe, significa a certeza de um plano integrado que vai continuar. E eu estou bastante animado. Aqui tem uma chapa muito competitiva de vereadoras, vereadores de diferentes partidos, mas que também tem uma história de trabalho aqui com o Autos. E é claro, eu acredito, obviamente, que se Deus quiser, pela vontade do povo de Autos, dia 15 de novembro, nós teremos aqui a reeleição da Patrícia. E isso é fundamental para esse trabalho integrado, tanto com o Estado, como com a bancada estadual, federal, e o setor privado também, que investe aqui na cidade de Autos. Bom, João, o governador fez aí uma espécie de panorama da gestão de Patrícia, leal. Mas hoje eu quero a sua radiografia, o seu raio-x do Partido dos Trabalhadores aqui na nossa cidade vizinha Autos. Olha, Nájila, a cidade de Autos tem como tradição ter eleições bastante competitivas, embora nas últimas duas a prefeita Patrícia Leal realmente tenha tido uma larga vantagem entre os demais concorrentes. Neste cenário em que a convenção foi homologada, chama bastante atenção a presença do, vamos dizer, do núcleo sólido do Partido dos Trabalhadores no Piauí, incluindo o governador Wellington Dias e o secretário de Estado da Fazenda, Rafael Fonteles, que tem andado bastante o interior do Estado e se aproximado, vamos dizer, do núcleo político em todo o Piauí. A cidade de Autos, sem dúvida nenhuma, tem uma importância significativa, não só na economia, mas em todo o Piauí, porque fica nessa região metropolitana de Teresina, e lá tem agora essa pré-candidatura consolidada do Partido dos Trabalhadores com o Carlinhos Leal. Ainda no município, quem deve concorrer pela oposição é o atual presidente da Câmara Municipal, Maxwell da Marinha, que é do MDB e deve também estar homologando sua candidatura nos próximos dias. Pois é, falando em homologação, hoje, segunda-feira, 14 de setembro, pelo menos umas quatro convenções, não é, João? Me ajuda a lembrar. PSD, PSDB, PROS... Estou esquecendo de alguém, João. O próprio Progressistas também realiza hoje, né, em Teresina, a sua convenção. Isso, e como eu citei PSD, no caso, Simone Pereira, pré-candidata a prefeita de Teresina, e seu vice, Walter Lima. Ele fez um vídeo para a gente. Estamos convidando a todos os convencionais e pré-candidatos para participar da convenção do PSD 55, que será, nesta segunda-feira, dia 14, no Clube da PCEF, onde iremos homologar a candidatura majoritária com as proporcionais. Conto com todos vocês. Uma Teresina diferente com um olhar diferente. Tá, então, a chamadinha de Walter Lima para a convenção do PSD que vai ser realizada hoje. PSC também realiza a convenção hoje, João. Isso mesmo. Que tem, né, como pré-candidato a prefeito, Walter Rebelo, aqui em Teresina, é um partido que também, além da pré-candidatura a prefeito, tem uma chapa competitiva na busca por vagas no Parlamento Municipal, na Câmara de Vereadores aqui da capital. João, por hoje é só. Muito obrigada. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Até amanhã, Nájula. Um bom dia para você. Um bom dia a todos. Eleições 2020. Eleições 2020. Oferecimento. Mephe Sistema e Tecnologia. Data ou dia. E passe ao clima.